É um funcionamento que doa a todos os limoirenses, que recebi através de ofício, que eu questionei em vários requerimentos, sobre a paralisação da reforma do prédio que vai ser instalado, o Centro de Artesão do Vale do Cabo de Baríbe, a Dauta Herácula Arte, que hoje é o antigo açougue público, que foi assinado uma ordem de serviço pelo governador Paulo Câmara na época, há mais de anos atrás. Onde foi contemplado o Limoeiro com essa reforma. Reforma essa onde ia constar o valor de R$ 586 mil, R$ 144,42, que eram verbas federais, sendo que tinham uma contrapartida do governo do Estado, R$ 54.200. E o município entraria com o projeto. A própria resposta diz que a referida obra esteve paralisada devido à demora nos ajustes do projeto executivo a encargo do município de Limoeiro e da aprovação com esses reajustes, daria aprovação dos replanilhamentos, a divisão de pagamentos, os custos, junto à Caixa Econômica Federal. Só que ficou paralisado porque o município não fez a sua parte. Então, já está explicado a todos os artesanos de Limoeiro qual é a burocracia. A burocracia é que o governo federal mandou o seu dinheiro. O governo do Estado apresentou a contrapartida. E o governo municipal falhou no acompanhamento da documentação onde o projeto do executivo precisava fazer alguns reajustes por conta das demoras. E, em consequência disso, a empreiteira, a última empreiteira que estava contratada, que teve duas ou três, em decorrência dessa demora, a empreiteira contratada, a construtora Piratex Eirele EPP, essa construtora pediu destrato do contrato, alegando a demora da documentação. E que se ela continuasse insistindo para ela fazer, estava com toda a planilha defasada, mais de dois anos, três anos. Então, ela não tinha condições de arcar os aumentos do material e pedir o destrato. Consequentemente, estão em novo processo licitatório para que alguma empresa possa vir concluir a execução do remanescente de obras existentes. Ou seja, começaram, estão no meio do caminho, e a questão maior do centro de artesão está explicada em uma resposta do ofício da Secretaria de Turismo e Lazer, Milu Megali, Secretária de Turismo e Lazer. Ela deu a resposta, baseada em todos os fatos, onde vem esclarecer a população de Moeiro e a todos os artesões de nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto